Tani Rossiá, ópera de Richard Wagner de 1445, possui uma abertura que devo ter escutado umas 500 vezes. É colossal, barulhenta e envolvente. É capaz de melhorar o meu humor durante o dia. Acho que aguento mais 500 vezes, ou muito mais. O libreto é do próprio Wagner, que nos fala da redenção pelo amor. Aqui, o sacrifício feminino espia os pecados masculinos. Na abertura de Tani Rossiá, Wagner conta toda a ópera, apresentando seus vários motivos musicais. Conta-se que existia o Monte de Vênus, onde a bela deusa atraía e mantinha cativos os, por puro deleite, os cavaleiros trovadores. Nosso herói caiu nas quentes garras de Vênus. A ópera começa num grande bacanal. O nosso herói é saciado, quer voltar para casa, respirar puro, ouvir os sinos da igreja. Essa história, ela é envolvida pelos metais. Ela chega já assim, do parte de seu movimento mais lento, até chegar a um clímax. Eu creio que Wagner não tenha se celebrizado por ser um cantor dos grandes coros, como o Verdi. Assim o foi. Ou das tramas engraçadas, como parte atribuída a Rossini, parte atribuída a Moussa. Não, as óperas dele, baseadas nas lendas alemãs, elas têm uma força de energia, de envolvimento da orquestra. E que às vezes o coro, sim, fala. Às vezes o coro, ele tem a sua expressão de grande relevância. Mas não é essa bem a preocupação de Wagner. Eu estou falando de Wagner porque, mais do que nunca, estamos vivendo uma época de pouco interesse para as artes, para a cultura e de uma exaltação ao nacionalismo, ao reacionalismo e outros ismos que são tão negativos para a natureza humana. Wagner, a exemplo de Nietzsche, teve uma correlação, às vezes correta, mas muitas vezes da forma mais incorreta possível, com o nazismo. O que eu acho importante na ópera de Wagner é, sim, a sua natureza alemã, o seu espírito germânico, a sua bravura, mas, sobretudo, a harmonia que vem da cadência de todos os instrumentos. Isso, para mim, é que é o mais importante para a alma.